Ainda vai levar um tempo pra fechar o que veio por dentro Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada Assim que a minha humanidade, com passos de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais Não sei mais, não te quero mais Não vou dizer que foi ruim